Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você Alô CDB, outro rec pra minha galera Eu pago tudo pra te ter, essa minha galera gosta de cantar Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Aí filho, esse é o ritmo do povo da minha Sucesso nos paredões Vem comigo, chefe, vem, 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 vem Você só pensa em grana, o sol vai pra cama Visando interesse total Nem beija, diz que me ama, com as suas fraçadas Eu vou me iludindo com esse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor, você é o negócio Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Todo homem sofre, todo homem tem seu amor bandido Eu posso gastar, posso ficar liso Mas eu quero você perto de me negar Você só pensa em grana, o sol vai pra cama Beijando interesse total Me beija, diz que me ama, com as suas fraçadas Eu vou me iludindo com esse amor real Sei que sou pra você, sem importância Te vejo como amor, você é o negócio Eu sei de tudo, eu sei, não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Joga no ar, joga no ar Vamos fazer o seguinte Aqui no Hit do Povo Todas as mulheres merecem respeito Aqui no Hit do Povo só existe top Mulher gostosa, mulher linda e maravilhosa Então vamos mudar essa letra Vamos cantar assim ó Vem, vem Eu pago tudo pra te ter, apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você Vai, vai, eu pago tudo pra te ter Vai, vai, eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você É a mais gostosa do mundo Lindo isso, filho Tá lindo, São Paulo, tá lindo, tá lindo que me chega Sucesso R inquir груco Rau 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 Rau